O Círculo de Curo O Círculo de Cura nos permite para que a gente pergunte ao nosso coração Para nos guiar no que nos está dando problema E o Scalar Heart Connection nos ajuda a ir direto, nos coloca em contato com as questões do nosso coração Então o nosso coração também nos mostra as questões familiares, as dinâmicas familiares que estão ali Então os nossos problemas são emaranhamento também com o nosso sistema familiar Então da informação que a gente vê através do Scalar Heart Connection a gente vai para a constelação familiar É um processo muito bonito e muito forte Gente, então se nós estamos conectados com esse campo Estamos aqui para curar através dos sons, da geometria sagrada, da constelação familiar Então é isso que a gente vai fazer agora com o ouvinte que nós vamos atender Então vamos lá Alô? 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 Oi, quem fala? Simone Simone? Isso Fala mais alto, Simone, por favor Oi, Simone Ó, que bom, bem-vinda Me fala só a sua idade Trinta e oito Trinta e oito Qual a sua questão, Simone? Simone, a gente vai fazer um processo, é um processo mais longo Vamos ver quanto tempo a gente consegue ir com ele até com você, né? Com esse processo Mas vamos lá Qual é a sua questão? Ah, eu quero na parte de relacionamento Relacionamento o quê? Afetivo? Isso, casamento Você está casada? Estou casada Então, ela está casada E ela quer saber o que está acontecendo na sua casada Na sua casada Desculpe 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 Então, do seu coração, Simone, um número de 1 a 7 7 7 Isso que nós vamos fazer aqui, para todos os ouvintes, para todos que estão conectados, também vai servir Todos estamos conectados, não por acaso Tem algo a ver com o chakra da garganta, que é sobre comunicação Então, por trás desse problema de comunicação, tem uma outra questão que está escondida Para descobrir qual é a questão escondida, um número de 1 a 4, Simone 3 3 E por que números, gente? Porque os números nos ajudam a conectar com o nosso coração É um sentimento de perda Vamos ver o que a sua mente está pensando, qual é a atitude em relação à perda Te vem algo quando você ouve perda? Um número de 1 a 9, Simone 5 5 5 5 Te vem algo quando você ouve essa palavra, perda? Me vem lembranças de criança Te vem lembranças de criança Então, aconteceu alguma coisa na sua infância Que te deu uma sensação que você sente um vazio por dentro E emocionalmente congelada Nada me preenche Nada te preenche Então, essa sensação que você tem de que você não consegue se preencher Você traz, você leva para o casamento Então, a gente nunca vai se sentir satisfeito num casamento também Então, vamos pedir ao seu coração para recolocar isso de uma forma positiva Um número de 1 a 10 Um número de 1 a 10 7 7 Let me just ask her something Você perdeu alguém na infância? Importante? Eu perdi alguém? Eu tive um amigo E eu perdi sim, eles mataram ele E para mim foi uma coisa que marcou muito na minha vida E quantos anos você tinha? Eu era criança Eu tinha na faixa de um 8 ou 9 anos Então, para todos que também sofreram perdas na infância É importante se conectar com isso Para a gente ver o que está por trás Porque ela perdeu um amigo Ela tinha 8 ou 9 anos E ela perdeu um amigo E ela estava muito triste A mensagem positiva do seu coração Para você É que eu inspiro os outros com as minhas ideias criativas Essa é uma mensagem positiva Então, vamos ver o que está faltando para você Então, isso aconteceu em uma determinada idade Mas vamos perguntar sobre o que realmente é isso Um número de um a quatro Dois Dois Aconteceu algo no seu processo de nascimento Um número de um a dez Nove Quando a sua mãe estava grávida de quatro meses É isso? O ano cheio Você sabe algo que aconteceu com a sua mãe Quando ela estava grávida de você? O que ela me passou É que ela teve uma gestação antes de mim Ela perdeu a sua gestação Quando ela mudou o CACA para São Paulo Que ela é do interior Ela teve a minha gestação antes dela Que foi bem complicada E quando ela veio a saber A mãe dela já tinha falecido Por isso é que você nasceu com uma sensação de perda Isso Eu tenho essa sensação De vazio Imagina que a sua mãe perdeu um filho antes de você Sempre quando a gente vem depois de uma criança que foi Que não pôde ficar A gente sente essa sensação E a sua mãe também não pôde ver a mãe Porque ela mudou para São Paulo Ela era do interior E ela veio para cá E não pôde mais ver a mãe Porque a mãe faleceu É isso? Isso Por isso que você tem essa sensação de vazio Imagina os sentimentos que a sua mãe estava vivendo Eu só vou explicar para ele em inglês So her mother moved from the countryside to here to São Paulo And she lost a child She lost a pregnancy before her And when she moved She lost her mother And she couldn't see her mother anymore Okay So let's ask the heart to show us What is missing from this? Então vamos ver para o seu coração O que está faltando para resolver isso Um número de 1 a 44 With a number 1 through 44 29 20, 29 Todo o ambiente que a gente nasce Nesse momento como a nossa mãe estava As coisas que estavam acontecendo ao redor Ficam muito marcados para a gente So what's missing is love bonding and closeness Então o que falta para você É uma conexão de amor Mais íntima Mais próxima É verdade É verdade Isso é verdade A gente teria que fazer agora um movimento de constelação familiar com você Para você se aproximar mais da sua mãe Um movimento de proximidade com a sua mãe É porque eu não me sinto amada Ah She doesn't feel loved She doesn't feel loved No That's because she's missing the vibration of bonding and closeness Você está te faltando a vibração de proximidade De conexão com o amor Sabe De linkar Ligar a outra pessoa A gente se ligar a outra pessoa com o amor mesmo É verdade Então vamos ver se nós podemos ajudar Eu estou tentando engravidar She's trying to Eu quero ser mãe Eu estou com essa ansiedade Eu estou com esse desejo no meu coração Do que foi me passado Que eu estou com problemas espirituais She's saying that she wants to be pregnant now She's trying to But I don't know where she went But someone said that she's having spiritual problems Ok Ok And so the healing circle would be a great place To actually look at the movement of that É, bom Não sei se pode ou não, né Mas o healing circle é uma ferramenta Pra você participar e te ajudar a ir pra isso Mas a gente vai fazer um código de cura pra você Pra trazer novamente essa conexão de amor, né De intimidade, de proximidade pro seu sistema Ai, que grata Tá, escolhe um número de 1 a 22 23 She said 23 Ok Maybe There is a secret We were out of time, I don't know Ok Or we can do No, no, we can do Ok Escolhe um número de 1 a 22 22 É, 19 19 Tem algo aí Tem algum segredo aí que é preciso olhar Porque quando você escolhe um número que eu falei de 1 a 22 Você escolheu 23 É porque tem algo aí É... Que é preciso ser visto Entende? Ok Então você vai fazer a figura do número 8 em frente de você E todos que estão ouvindo e puderem, né Fazer isso Pra se conectar Com uma energia de cura De amor De se conectar com os outros agora com amor Então você vai fazer a figura do número 8 em frente de você Ok Ok Simone Tem coisas pra serem trabalhadas aí Tá bom? Mas a gente fez agora, né Aqui não dá pra fazer tudo Mas pelo menos já é um caminho agora pra você seguir Tá bom? Gratidão Um grande beijo Outro Então gente É se conectar com amor, né Foi esse som A gente se conectar com amor Com mais intimidade Com as pessoas Com mais confiança Né Então isso Agora ela pode começar a fazer Inclusive pra que esse bebê Se aproxime dela Se conecte com amor também Então a gente vai fazer Esse círculo de cura amanhã Esse trabalho funciona, né A gente não consegue fazer tudo aqui Mas esse trabalho É um trabalho Bem importante Depois a gente entra Com uma constelação E todos que estão conectados, né Nesse campo São trabalhados, né Então a gente vai fazer um sorteio Das pessoas que serão trabalhadas Mas todas as pessoas serão trabalhadas Eu vou fazer movimentos Vai ser um trabalho bem bonito Amanhã Das nove às dezessete e trinta Aqui no auditório da Rádio Mundial Círculo de Cura O telefone 41081042 41081042 Ou entre no meu site SimoneArrojo.com.br E mande um e-mail Quem quiser o aplicativo desse programa Você pode entrar no site Scalar Heart Connection Ou o aplicativo Ask Your Heart Pergunte ao seu coração Baixe o aplicativo E você começa a usar É uma versão mais curta Muito poderosa Mas vale muito a pena você conhecer Senão pode entrar no meu site E me perguntar que eu respondo Thank you very much, Stephen Thank you